Beleza Caraca mano Tô aqui né Pegar pela direita E ir lá pra cima Acho que é melhor fazer mais bombas E ir mais preparado E beber água Que eu tô muito cedo Olha lá onde tem uma base lá em cima Aproveitar que eu tô aqui Eu vou lá em cima então Fazer a parada Da Que eu preciso E boa Pegar o Berserker Tô subindo lá pra cima lá Perigo Pra pegar o Berserker Lá Vou fazer uma roda da dor Vou deixar ele lá Vou pegar e vou trazer ele pra cá Olha o gelo Dá pra ver o gelo aqui Daqui Opa É inimigo? É NPC? NPC Carga Beleza 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 mano Tô jogando aqui por enquanto Beleza mano O que? Será que é NPC velho? あ O que? tipo de arco... O que? Que ee? Será que era NPC velho? Ezra Caramba, o cara era jogador, mano. Beleza, deixa ele aí. Olha lá, velho. A vista daqui é grande, hein? Olha lá. Deixa eu fazer uma cama, porque descer essas montanhas são muito perigosos. Beleza. Beleza, beleza. Tem que escalar essa montanha aí. Olha, a base antiga ali. Beleza. O que você farma pra mim? Cristal, velho. Porcaria. Tem que ver uma maneira melhor de subir esse morro aqui. Deixa eu dar uma volta por ali. Vai soltar a cama, né? Vai aqui. Tô matando todos no NPC ali. Beleza. Beleza. Passar por aqui. NPC ali em cima, olhando. O que você tinha? Meu jovem. Tinha ferro. O que é tu, meu irmão? Tinha? Tinha uns paradinha aqui. Tinha uns paradinha aqui. Tinha uns paradinha aqui. Tinha uns paradinhas. Tinha uns paradinhas aqui. Preciso daquele tridente, cara. Se eu acertar uma sequência de espadado, eu já mato. Vou usar a cabeça agora. Matei. Ah, eu quero esse tridente aí, caramba. Ah, não veio o tridente, cara. Acabei de ir no ceronte preto. Muito pesado, talvez. Poxa, que massa, velho. Queria ter pego, hein. Glândula volátil. Preciso usar o arquinho também. Ah. Esperar agora a parada. Posso construir aqui, velho. Eu posso. Chequei. Chequei. Olha onde tem uma base aqui, ó. Do ladinho. Acho que já raidaram, já. Quebraram a porta, pelo menos. Quem que é o dono? NW. Eita, caramba. Esse bichão cabuloso ali, velho. Quebraram. Poxa. Eita. Vixi, é muito bicho, cara. Nossa. Tem que atravessar lá pra cima. Olha o cofre dos caras aqui, ó. Que doideira. Tem várias bases aqui. Eita, caramba. Onde tinha um bicho preso ali, velho? Vixi, eu ia atirar, mas nem vou. Ei, caceta. Vaza. Vixi, nossa, é louco. Ia, mano. Vai, 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 vaza, 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 vaza. Tá maluco aquele bicho ali, hein? Tô fora. Tchau. 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 Boa Bosta, veio nada, velho Boa Vamos ver o que vem Beleza, dois cristal Seed Savana, mano Que da hora Aquela pedra lá tem um leão, velho Ah Tinha que ser, mano Os cara fechou a fenda que passa pra lá Esse cara é filho da mãe mesmo, mano Nossa Olha isso, cara Esse cara fez Tem um tigre aqui, velho Eles fizeram isso pra não passar mesmo Vamos ver como que tá aqui Será que dá pra passar tranquilo? Por enquanto Sim Olha Maravilha, mano Cheguei Longe já, hein E aí E aí Que de falta, hein Casinha ali, ó Castelinho Já vai virar um breu Vou ter que usar Parar Parar de ir Tem um cavalo ali Ah, não É um lobo, velho Droga Nossa, mordido do lobo é muito forte, velho Muito poderosa Maravilha Pera, fantasma Pera Acontece Capital Amor Tá Vida Foi O O Como que tem Até Curta Esse Beleza, tô chegando, hein? Beleza, bosta. Beleza, bosta. Beleza, bosta. Cheio de lobo. Beleza, bosta. Beleza, bosta. Beleza, bosta. 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 que eu morro, velho. Eu tenho até medo de ver o que que tem ali, velho. Os caras devem ter tampado tudo, o lagão, velho. Tem rocha aqui debaixo, mano. Pera aí. Olha isso. Até aqui os caras colocaram rocha, velho. Tá maluco. Tá. Lá do tamanho. Tchau. 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 Beleza. Aqui tá de boa. Ó, tem uma bazinha lá em cima ou não, não? É aqui que eu queria chegar, velho. Ó as construções dos caras, já dá até pra ver. Só me falta os caras ter rodeado lá, mano. Ah, os caras fizeram até catapulta ali, velho. Beleza. Beleza, cheguei onde eu queria, hein? O mochileiro spawna onde? Tem que me encontrar agora aqui. Vou lembrar desses espectros. Vamos lá pra dentro do lago, ó. Vamos lá pra dentro do lago, ó. Maluco. Olha as estruturas que esses caras fez, velho. Olha isso, cara. Deixa eu aprender com esse carinha aqui. O Braga. Cê é louco, mano. Apareceu um cara aqui, velho. A impressão minha parece um NPC. Deixa eu deitar aqui, mano. Deixa eu dar uma observada. Caraca, velho. Eu vi um jogador aqui, velho. Deixa eu sair fora daqui. Bora. Tem que levanta. Pensei que o Berserker fica por ali, ó. Aquilo ali que eu preciso... ...clicar naquela estátua ali, ó. Preciso encontrar algum... ...um lugar pra spawnar. ... ... ... ... ... ... ... Construir uma caixa ali Deixar meus itens Que boa Sai fora Vou tentar fazer uma ali Fora bicho Que isso Faminta Não, mano Não é pra descer assim não, filha Ah, vou cair Peraí Fazer um esquema Vou subir por aqui Tchau 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 Tchau, tchau. É, aqui é um bom lugar pra se esconder uma base aqui. Uma moralzinha. Tem até umas pedras aqui, ó. É só pegar e fazer. As paredes, pá. Vou pegar uns galhos depois. Tchau, tchau. 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 Caceta, mano. E agora? Vai ter que ser ali mesmo. Vamos criar uma porta e uma cama aqui. Beleza? Preciso fazer uma caixa agora. Vou guardar os itenzinhos. Sem caixa de madeira. Sem de madeira e coisa. Farming de metal, mano. Maravilha. A madeira tem bastante aqui embaixo. O que é isso? O que é isso? Olha onde tem uma... Do lado da casinha ali onde eu tô. Sai daqui, seu feio. Bicho vagabundo. Sai daqui, mano. Ai, caceta. Sai daqui. Quase me mata essa praga, velho. Voltar lá, urgente. Faminta ali também. Tem que comer alguma coisa depois. Tomei, prego? Tomei. 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 Esqueci que eu tenho que farmar Os negócios Esses matinhos Fibra, né Aí, fibra vegetal Ali embaixo tem bastante Fibra vegetal Não, mano Puta que pariu Ainda bem que eu tô aqui, velho É muito Juntou ali, travou E eu lascou E aí, boa Pegar as paradas É muito spawn desses bichos, velho Bora, bora, bora Bora, bora, bora Sai, sai, sai Olha ali, velho O que tem ali? É um NPC? É, né Oi Ixi, é som de saco, hein, bicho Vai daqui, pô Beleza, acho que agora dá pra fazer Preciso fazer Fazer isso aqui Vai precisar de 12 Eu vou fazer 13 Enquanto isso Eu vou no banheiro Rapidão Tchau, tchau Se inscreva no canal. 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 Vou lá marcar meu território rapidão. Ali eu achei. Perfeito. 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 Caramba, agora... Perdido meu barraco. Perfeito. 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 Perfeito.